Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos tempos sombrios. Uma pandemia se alastra sobre a humanidade. Precisamos ter todo o cuidado para que este vírus não nos contagie e se prolifere. Não podemos nos esquecer que outros males também nos afligem. Por exemplo, dengue, zika, chikungunya, sarampo, a fome. Você sabia que mais de 20 mil pessoas morrem por dia por conta da fome? Mas infelizmente isso não é notícia. Porque ela não nos contagia, sequer contagia a consciência das pessoas. Mas isso não significa que devamos descuidar com este vírus. Mesmo porque o grupo de maior risco são os idosos. Os nossos familiares, nossos confrades e consórcias. Os nossos membros da grande família vicentina. Os nossos protegidos que Deus nos confiou. A sociedade de São Vicente de Paulo, por exemplo, é uma das entidades que mais abriga idosos em suas casas no Brasil. Temos uma grande responsabilidade de zelo e cuidado para com eles. Por conta de tudo isso, buscavam uma oração para rezar neste tempo difícil. Achamos por bem utilizar a oração que foi feita em preparação à 50ª Romaria Nacional. Todos nós já recebemos a notícia de seu adiamento. E não fazemos ideia de quando ela acontecerá. Mas eu faço um convite a você para rezar comigo esta oração hoje e nos próximos dias. mostrando toda a nossa confiança, a nossa esperança que depositamos nas mãos de nossa mãe e padroeira. Ela que conhece bem as nossas necessidades, os nossos trabalhos, que ela nos ajude e nos proteja neste momento. E que por intercessão de nossa senhora, Deus, nosso Pai, nos abençoe. Mas que também seja um momento de aprendizado. Aprendermos a ser mais solidários, não nos esquecermos dos pobres, cuidarmos dos idosos. Enfim, fazer o que Jesus faria se estivesse em nosso meio. Que esta oração demonstre toda a nossa confiança, demonstre toda a nossa esperança por dias melhores. Para que o mais breve, nossas vidas voltem à normalidade. Rezemos. Ó Deus, nosso Pai, fonte de todo amor, da verdadeira e infinita caridade. Estamos nos preparando para a quinquagésima Romaria Nacional dos Vicentinos à Aparecida, celebrando este jubileu em unidade e comunhão com toda a igreja. A exemplo do bem-aventurado Antônio Frederico Ozanan e de seus companheiros, fundadores da Sociedade de São Vicente de Paulo, queremos nós também, na rede de caridade, preparar confrades e consórcias que nestes 50 anos de romaria renovaram seu compromisso vicentino de servir tantos irmãos e irmãs em situação de vulnerabilidade e risco social. Inflama, ó Deus, em nossos corações vicentinos, o espírito de doação, para que possamos ter um profundo olhar de caridade, carregado de misericórdia para tantas pessoas que estão em situação de sofrimento. Que sejamos zelosos e pacientes para mudar as estruturas de injustiça na vida daqueles que vós nos confiastes, os pobres, nossos mestres e senhores. Senhora Aparecida, que sob a invocação da Imaculada Conceição de Maria, sois nossa Padroeira, vê de quantos filhos e filhas vossos visitaram sua casa ao longo destes 50 anos e muitos que continuam fervorosos, Romeiros vicentinos, peregrinos na caridade e na missão. Rogai a Deus por nós, para que, a vosso exemplo, sempre protegidos pelo seu manto, sejamos vicentinos acolhedores do seu Filho Jesus Cristo, evangelizador e servidor dos pobres. São Vicente de Paulo e Beato Antônio Frederico Ozanã, roguem por nós. Amém. E Deus que é nosso Pai, conceda a todos nós, neste momento, a sua bênção. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Acha-nos. 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 A